Depois de uma série de DLCs gratuitos, os fãs de The Witcher 3 podem finalmente jogar a primeira expansão completa para o título. Em Hearts of Stone, Geralt de Rivia se vê preso em um acordo com forças ocultas que rendem ao herói uma marca estranha no rosto. Para se livrar dela e pagar sua dívida, você vai ter que enfrentar espíritos, monstros e outras criaturas em uma jornada que dura de 10 a 12 horas. A aventura é recomendada para personagens de nível 30 e é possível usar o save do jogo principal ou iniciar um ponto avançado com o personagem do nível 32. A aventura começa de uma forma um tanto simples. Após ver os folhetos em um quadro de avisos, o caçador de monstros é contratado para exterminar um sapo gigante que assombra os esgotos de Oxford. O que parecia algo simples logo se mostra bastante complicado e a trama não demora em apresentar fantasmas, pactos com criaturas demoníacas e intrigas envolvendo nobres. O DLC também marca a volta de Shani, conhecida por quem leu os livros ou jogou o primeiro game da série. A trama se desenvolve de um jeito bem interessante, mesmo que ela perca um pouco de ritmo em certos momentos. Apesar de estar ligada aos eventos de Wild Hunt, a aventura apresenta um Geralt um pouco mais inconsequente, que pode até mesmo ter um novo romance sem que isso tenha impacto em escolhas anteriores. Isso faz com que o novo capítulo seja bastante semelhante, em estrutura, a algumas das principais missões já presentes em Wild Hunt. Como a história foi criada para ser aproveitada por quem já terminou o game principal, é compreensível que ela pareça um pouco deslocada de todos os eventos que envolvam a perseguição selvagem. O roteiro criado pela CD Projekt Red é bastante interessante e Hearts of Stone tem alguns dos personagens mais legais do RPG. Entretanto, é no combate que o DLC se destaca. Além de enfrentar inimigos com comportamentos variados, o herói tem pela frente batalhas bastante criativas contra chefes e que vão desafiar quem goste de apostar sempre na mesma tática. Agora, quem mais vai aproveitar a nova expansão são os jogadores que terminaram Wild Hunt na época em que o game saiu. Além de novos equipamentos e uma área explorável ao norte de Oxford, esses jogadores vão poder aproveitar as diversas melhorias que a CD Projekt Red trouxe desde o lançamento do jogo. Porém, nem tudo que foi adicionado pela produtora é exatamente positivo. Missões que envolvem derrotar criaturas ou explodir ninhos de monstro não trazem nada de novo para quem já fez isso dezenas de vezes no passado. Bom, sendo assim, o principal motivo para se jogar Hearts of Stone é explorar sua história que é bastante curiosa. Com duração que varia entre 10 a 12 horas, o DLC compensa os um pouco mais de 20 reais que são necessários para se aventurar nesse mundo. O pacote é especialmente recomendado para quem já terminou a aventura principal e não se cansou do universo de Witcher ainda. Mas quem ainda está começando pode achar uma boa ideia e esperar um pouco mais antes de investir em uma compra, já que o conteúdo do DLC pode ficar meio diluído entre a imensa quantidade de missões e armas já disponíveis sem ele. Com Hearts of Stone, a CD Projekt Red dá uma nova lição à indústria e entrega um trabalho pelo qual realmente vale a pena jogar. Agora resta esperar pelo lançamento da expansão Blood & Wine para descobrir se a empresa consegue a dura tarefa de tornar Wild Hunt um jogo ainda melhor do que ele já é. Lembrando que esse é um resumo da análise completa que você encontra no site do TecMundo Games, clicando no link aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo e boa caçada! Depois cobre o preço e você só chora Ele pega tudo que tivera outrora Tchau! Tchau!